Quando nos dedicamos com amor a uma profissão, ela vira missão de vida. Agora imagine se nossa missão, que foi inspirada em nossos pais, passa para nossos filhos e reflete em nossos netos. Indo de geração para geração. A minha grande inspiração foi meu paizinho. Ele tinha lá o seu material de trabalho, tinha tesouro a Sollingen, navalha, pente de osso, aquelas maquininhas de apertar. E aí foi onde eu comecei. Eu vi ele cortar cabelo, eu ficava inspirado, eu achava muito legal. Então foi onde eu comecei a pensar em mexer com o cabelo. Entrei na escola japonesa, que na época era Kaoshi. Tive um excelente curso. E nesse período eu trabalhava comigo um rapaz que tinha um salão no bairro aqui de São Paulo. E então ele me convidou para que eu fosse com ele para pegar um pouquinho do dia a dia de salão, como é que funcionava. E eu queria aprender desde barba até penteado. Então o que acontece? Ali para mim foi o segundo passo da escola a qual eu passei. Aí eu fiquei conhecendo o Dória. Já o Dória, infelizmente já faleceu há algum tempo. Uma pessoa muito querida. Aí o Dória falou, Nilson, vem cá. Eu liguei para o Rafael, aqui na Bela Sintra, o Rafael da Lastra, ele quer te conhecer. Aí eu falei, tá bom, fui lá. E de pronto o Rafael me contratou. Naquela época era um salão também clamoroso, tinha toda aquela, era frequentado por a elite de São Paulo. Eu fiquei deslumbrado com aquele ambiente e tudo mais. E existia três módulos no salão. Você entrava como classe C, depois você passava para classe B e depois classe A. Felizmente, seis meses eu passei para classe B e em um ano eu passei profissional. Uma pessoa calma, uma pessoa descolada, tem bastante clientela, as clientes vêm, são clientelas antigas, né, clientes que já estão com eles há muitos anos. Há pelo menos uns 15 anos, já faz bastante tempo. Eu sempre confiei, assim, no Nilson. Eu tenho aquela época que você quer um penteado, um corte de cabelo específico. Mas tinha uma época que eu sentava na cadeira e falava, Nilson, faz o que você acha melhor. Agora ele está mais cumprido, por opção minha, não dele. Por ele, ele cortaria. Eu fui convidado a participar de um campeonato nacional que ia ter no Sesc, lá da Doutor Vila Nova, um campeonato que ia ter 340 concorrentes. Felizmente, eu fui e participei. Para minha surpresa, eu fui campeão nacional. E depois eu participei de um outro evento, a primeira Expo Brasil-Japão também, no OMB. Eu participei também, fui campeão de novo. Eu preparava o cabelo para o meu pai, para ele subir para o palco, para ele fazer a apresentação. Tinha a minha mão ali. Era eu que chegava e ele, ó pai, eu fiz essa cor, o que o senhor achou? Ó pai, essas mechas, é assim que o senhor quer? E aí, na hora que eu chegava lá, depois eu ficava assistindo a apresentação. Na hora que ele saía do palco, o cabelo estava pronto, o cabelo estava produzido. Mas tinha o meu dedinho ali. E ele vinha, ô filho, ô parabéns, ô filho, ficou legal. Ele era muito inspiração mesmo, assim, quando criança. Na minha casa sempre tinha uma boneca com o cabelo comprido na mesa, porque ele treinava o penteado, ele treinava algum corte. Ele sempre estava se programando para fazer alguma coisa, né? E aí, quando a gente para para conversar, por mais que não queira, está passando uma novela, a gente vai comentar do cabelo da pessoa. Aí, meu pai viu alguma coisa, ele vem querer trazer para a gente. Às vezes, ó, eu vi esse aqui no Instagram, olha, vê o que você acha aqui, ó. E aí, começa, já começa a discussão, não, mas esse aqui foi feito assim, não, mas essa aqui que é a base, não, mas tem que ver isso. E aí, já tem a boneca lá, a boneca está sempre lá. Então, você vai ver, já está, não, é essa divisão aqui, não, mas se fizer assim, não fica melhor? Então, querendo ou não, a gente acaba... Começa um almoço ou um jantar normal, mas quando vai ver, sempre a gente volta para o cabelo, porque está no sangue, né? Faz parte, não tem como. Minha maior alegria é quando eu ia de sábado com ele, nós íamos pela manhã, então já era um programa de sábado. Aí, chegava, trabalhava o dia inteiro, lavava cabelo, varria, juntava, e aí ganhava as caixinhas e depois a gente ia comer um lanche com aquele dinheiro. Era uma realização. Eu fiquei muito feliz também quando a Bianca chegou para mim e falou, pai, eu cortei o primeiro cabelo. Eu falei, mas como é que foi, filha? Não, a menina chegou, ela queria fazer um cabelo da Sandy. E aí, uma filha de uma funcionária falou para mim, você corta meu cabelo? Eu falei, lógico que eu corto. Ela falou, eu queria que nem da Sandy, assim, bem desfiadinho. Eu falei, com certeza, pode sentar aqui. Subi, dei a gaveta dele, olhei várias tesouras, falei, hum, vou escolher uma para mim. Ai, eu achei a mais bonita, que era uma colorida, peguei aquela tesoura, falei, agora? Não sabia nem segurar. Desci, aí coloquei a capa nela, e aí fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? E aí, depois ela veio me mostrar o cabelo, falou, o que você achou? Eu, né, lógico, aplaudi, falei, poxa, parabéns, filha, olha, muito legal. Nossa, ficou muito bom aquele cabelo, como é que você conseguiu? Nossa, caiu, deu um formato, ficou ótimo, ficou exatamente o que ela pediu. Nossa, eu vou começar a fazer meu curso, eu só pensei isso, vou começar a fazer meu curso agora, porque já está no momento que eu vou ser profissional. Não ficou ruim, sabe? Ficou mais ou menos, mas eu dei o maior incentivo para ela. Nós somos bem família, é uma coisa, então eu sinto que as clientes quando vêm, elas gostam dessa coisa família, é uma coisa mais íntima. Bom, com o passar dos anos, o Nilson acabou virando um amigo, né? A gente tem muitos assuntos em comum, e para mim é um prazer, na verdade, vir cortar o cabelo, porque a gente sempre tem uma conversa interessante. O meu pai sempre falou para mim e para minha irmã, atenda seu cliente com excelência. Por quê? Cada cliente tem que ser tratado como um único cliente, você não pode tratar todos iguais, porque são temperamentos diferentes, são pessoas diferentes, cada uma tem um perfil. Eu acho que o importante da profissão é estar se atualizando sempre, isso é muito importante, não só em produto, material, tendência, moda, tudo que envolve a beleza, tudo que é complemento para a beleza, eu acho que é importante nós estarmos ali se aprimorando, conhecendo. Eu puxo a orelha deles, por que você não foi na feira? Não, você deveria ter ido, você precisa saber o que está acontecendo, tendência de moda, quais são as ferramentas novas que tem no mercado, quais são os produtos novos que tem para a gente poder trabalhar, então eu estou sempre puxando a orelha deles. Isso eles não podem dizer que não, que é verdade. Eu nunca imaginei que eu tivesse os filhos que eu tenho, graças a Deus, né? Mas que fosse ser, ter algum na minha área. Porém, a minha vontade é que nós estejamos no ambiente, os três, para que a gente possa realmente executar o nosso trabalho com excelência, em todos os aspectos. Ver o meu pai trabalhando, ver, crescer com ele na profissão, aprender com ele, foi extremamente prazeroso, foi extremamente gratificante, foi extremamente positivo, porque não é só o meu pai, quando eu coloco no Google o nome dele, aparece, e aí eu falo com muito orgulho, esse é o meu pai. Então, para mim, isso é muito bacana, é muito legal, saber que está no meu DNA isso, então, está no meu sangue. Pai, muito obrigado por o Senhor ter acreditado em mim, até quando eu estava indeciso do que eu ia fazer de profissão, do que eu iria seguir. E obrigado por ser o pai que o Senhor é, por o Senhor sempre estar do meu lado, sempre me apoiar. E tenho que dizer que eu sou muito orgulhoso dos meus filhos, da minha família, né? Dos meus filhos que são profissionais assim que nem eu. estar aqui, só tenho que agradecer a Deus, né? Por ter me abençoado, né? Com essa profissão. Aliás, o meu pai, na verdade, que foi o meu maior incentivador, né? Entre asso, porque eu me inspirei nele. E ter os filhos hoje fazendo aquilo que eu faço. E talvez os meus netos, quem sabe? Eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigado.